Matheu, Matheu Tô saindo os dentes dele, mãe Esses aqui de trás Dizem que quando sai Tu viu, velho, como ele abaixou Baixou, pegou o bico Viu? Sem Sem Vem cá, ó Matheu, aqui A vovodinha tá fazendo carinho aqui, vovó Matheu 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 Aqui, Matheu, ó Ó, Matheu, ó Ó Eu tô fazendo carinho na barriguina Não, é carinho Carinho, Matheu Carinho, Matheu Só carinho, Matheu É difícil, né É carinho Matheu, carinho Carinho se faz Vem cá, Matheu Vem cá, Matheu Vem cá Ajitando Vem,鼓 Vem cá um pouquinho É carinho, assim ó Ó Carinho Assim Assim Carinho Assim Assim Tá É too É carinho Carinho Carinho